A primeira coisa que a gente tem que verificar é o lado mais fácil para começar a desenhar. Então se a gente der uma olhada aqui no PDF, o lado mais fácil, eu posso começar pelas laterais e pelo fundo, pelo tampão no fundo, a gente tem um tampão aqui, então eu vou começar pela lateral, então vou colocar aqui do lado, beleza, então vamos lá, tem a lateral, aqui não tem a indicação com a tabela, mas não tem problema, a gente se vira aqui, então aqui ó, eu sei que as laterais tem 1770 milímetros, 1,77, então eu pego o retângulo aqui ó, retângulo, aí eu posso imprimir aqui ó, para colocar no eixo, no plano vermelho que eu quero aqui né, então eu clico, abro, aí eu digito, então eu vou querer aqui, quanto que vai ser, vai ser aqui ó, 300, vai ser 300, mais largura, vírgula, altura, né, aqui ó, quanto que vai ser a altura, está aqui do lado aqui ó, 1770, então vai ser 300, virgula, 1770, pronto, vamos ver a espessura, espessura é 15, então eu venho aqui ó, na ferramenta de empurrar, puxar, clico aqui, coloco 15, lembrando que eu estou trabalhando em milímetros, né, seleciono tudo aqui ó, botão direito, criar grupo, beleza, agora vamos definir aqui ó, a largura, né, da estante, então a estante ela tem 670, então eu posso pegar aqui ó, a fita métrica, clico aqui no azul ó, aí no eixo vermelho ó, eu coloco aqui ó, 670, tá, 670, e aí o que eu faço? da parte de dentro, né, posso pegar aqui ó, só para me ajudar, ó, clico aqui na química de cima ó, venho, até clico aqui ó, só para ter uma referência, tá, por quê? aí eu pego essa parte de fora aqui ó, copio, encaixo nessa, esse ponto aqui ó, nessa intersecção, tá, como se fosse uma linha auxiliar no AutoCAD, então, seleciono aqui, pego a ferramenta de mover, clico aqui, né, e aí aperto o CTRL, tá, CTRL, né, que CTRL copia, né, seria o copy, e solto lá, tá, beleza, tá, tá feita aqui, né, agora vamos fazer essa parte de cima aqui ó, tá vendo aqui ó, a parte de cima aqui ó, a prateleira, né, a prateleira tem 670, ela tem 670, né, e o tampão aqui, o tampão tem dois para fora, né, tem dois para fora, então o tampão, vou até fazer o tampão, ó, o tampão, ó, o tampão, ele tem 1710, né, ele é 60 menor que a prateleira, por quê? Ele tem aqui uma, uma ausência aqui de 10 milímetros, um centímetro, e aqui embaixo 50, tá, então, olha só, eu vou pegar aqui a régua, vou clicar nessa, nessa linha aqui ó, deixa eu ver se consigo clicar nela, né, Ó, assim, então eu posso fazer uma linha auxiliar aqui, o lápis, aí eu pego aqui o, a régua, jogo para baixo aqui ó, não, eixo azul, 10, para baixo, certo? Certinho, aí eu posso pegar essa linha aqui e deletar, para selecionar ela, né, Beleza? E aqui embaixo eu faço outra linha, como eu posso fazer nem é porque eu criei o bloco, então não tem problema, e aí eu subo 50, peixe azul, 50, pego essa linha aqui e delete, certo? Aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer um retângulo direto, ó, deixa eu posicionar da vista assim, ó, clico daqui, aí eu vou fazer um retângulo no eixo verde, ó, no plano verde, ó, até aqui, ó, na intersecção, beleza? E aí eu uso a espessura de 2 para fora, 2, fiz o tampão, opa, tá para cima aqui, ó, não tem problema, eu clico aqui em cima, ó, como se fosse a parede, ó, olha que legal, eu abaixo, até na linha auxiliar aqui, ó, aí pronto, clico 3 vezes, para criar o grupo, botão direito, criar o grupo, tá? Eu vou deletar aqui as minhas auxiliares, beleza? E agora vamos fazer as prateleiras, tá? Então, prateleira, né, então a prateleira aqui, ó, ela está 10 abaixo, né, ela fica alinhada com o tampão, e cada prateleira também tem 15, né, 15 por, não fala, né, não tem uma vista de, de, de planta, mas eu vou adotar 300 também, tá? Então, ó, para ficar fácil, posso pegar um retângulo aqui, ó, coloco aqui na linha, ó, na vista de cima, ó, vou clicar aqui na intersecção, ó, bem aqui, ó, aí eu abro o retângulo, coloco na vista, eu quero no azul também, não, no azul, às vezes não dá para fazer, então aqui, ó, o que eu faço? Não tem problema, ó, eu vim aqui, vou criar uma linha auxiliar, ó, daqui, até, pegando aqui, ó, no eixo verde, 300, né, 300, para ficar passeado, aí sim, ó, eu pego aqui, ó, o retângulo, clico, daqui, até, aqui, ó, ele tem que ser no eixo azul, ó, eu posso fazer com o lápis, ele dificulta para mim, não tem problema, ó, pego o lápis aqui, ó, desenho aqui, ó, pronto, ele sempre fecha, né, e aí eu jogo o 15 para baixo, né, que é a espessura da prateleira, eu pego aqui, ó, 15 para baixo, clico três vezes, botão direito, criar grupo, beleza, deleto aqui, e aí, ó, o espaço, a altura em cada prateleira é 330 centímetros, então, eu pego a sua ferramenta aqui, ó, control, né, e aí eu vou jogar para baixo o control, a espessura, mais a distância, então, 300 mais 15, 315, entenderam, 315, e aí, como já tem a primeira, né, aí aqui, ó, a de baixo aqui tem a mesma altura que a primeira, então, eu pego a ferramenta aqui, ó, selecionar, mover, clico aqui na base, control, e aqui uso a mesma referência, ó, certo? Agora isso aqui não dá porque ela tem 400, né, então, eu vou fazer aqui, ó, de baixo para cima, tá, para facilitar, então, aqui, ó, então, a prateleira começa aqui, né, então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou mover, aí eu tenho que pegar aqui, ó, control, encaixa aqui embaixo, pode já ficar transparente para mim, ele já entende, né, beleza, aí o que eu faço? Pego, posso pegar a ferramenta aqui de treino, jogo para cima, 310, aí eu pego esse cara aqui, melhor, pego a ferramenta treino de novo, jogo para cima, mais químio, aí eu pego, seleciono a prateleira, mover, pego aqui, ó, na ponta, movo para cima, control, control, pronto, beleza, e aí eu repito, né, então, aqui eu posso deleitar essas duas linhas, seleciono, mover, pego aqui embaixo, control, aqui em cima, desenho em 7, aqui tem que ter 400, será que eu desenho em 7? Eu posso pegar aqui a, a, a trena, e me vir, ó, daqui, até aqui, errei, isso, errei, 415, errei alguma coisa, deixa eu ver aqui, ó, 300, aqui embaixo, 310, 310, aqui embaixo, 50, ah, aqui, ó, peraí, tá vendo aqui, ó, aqui tem que ter 50, eu coloquei, eu coloquei, tá 35, então, vou pegar, esses dois caras aqui, ó, subi 15, mover, clico aqui, pra cima aqui, agora sim, vamos ver se agora tem que dar 45, Ué, estranho, ah, tem que mover de cima também, né, aqui também, agora sim, 400, agora tá certo, beleza? Então, agora vamos fazer o que tá faltando, fazer as portas, né, então, vamos lá, vamos fazer as portas aqui, então, ele tá falando que as portas, elas estão no meio das praquinhas, das faces, né, então elas estão a 7,5, né, bem no meio aqui, 15, né, então, eu vou criar um eixo aqui, ó, vou pegar a marinha auxiliar, pegar, opa, peguei com calma, daqui, ó, até o meio aqui, ó, aqui que apareceu o pontinho, pontinho 7,5, aí eu faço a mesma coisa do outro lado, pronto, beleza, agora vamos começar a desenhar as paredes, as paredes não, as portas, então, aqui tá falando o seguinte, ó, que elas têm, elas estão no meio da face, elas têm aqui, é, 5 milímetros de espaçamento entre elas, né, então, ela vai ter aqui, ela é um retângulo de 340 por 650, então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Ela tá bem no meio aqui, ó, dessa, dessas duas partilheiras aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou criar aqui também, ó, um eixo aqui, ó, aqui ficou um pouquinho de fora, tá vendo aqui, ó, ficou um pouquinho de fora, então, o que eu vou fazer? Ó, não sei se vocês entenderam, as prateleiras, ó, isso aqui tá seca, isso aqui tá seca, isso aqui também, ó, essas duas aqui, ó, eu fiz um pouquinho a mais, então, eu vou ter que alinhar elas, tá? Isso aqui tá seca, na verdade, elas estão deslocadas, tá vendo? Então, só preciso jogar pra dentro, entenderam? essas duas aqui, minha, eu movi errado, elas estão um pouquinho pra frente, então, eu pego o mover, clico aqui, clico aqui, tem que tomar cuidado pra vocês detalhezinhos, né? Então, beleza, agora eu vou criar aqui um eixo aqui, beleza? aqui, e aqui embaixo, certo? Por quê? Aí aqui, ó, eu faço o seguinte, ó, eu vou pegar daqui, como tá, não tá passeado, ei, caramba, eu vim pra longe, esse aqui tá seca, esse aqui tá errado aí, né? Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou criar uma, uma nominha aqui, ó, ó, no meio aqui, ó, e vou jogar dois e meio pra cada lado que vai ser essa espessura aqui, ó, então eu vou pegar aqui, ó, dois e meio pra cá, pego aqui no eixo, o eixo vermelho e dois e meio pra cá, certo? Por quê? Porque aí eu já faço, ó, de uma vez só o retângulo, então eu pego aqui, ó, o retângulo, pego daqui até aqui, né, esse cara aqui, ó, certo? O que eu faço? Jogo 15 pra fora, tem 15 aqui, na lista lateral, 15 pra fora, e três vezes criar grupo. Aí eu já pego aqui, mover aqui, ó, esse lado aqui, ó, contra, e encaixa aqui, ó, ó, tá vendo aí, encaixa certinho, posso deletar os linhas, clico aqui em salvar, e agora vamos fazer a maçanita, beleza? a maçanita é chata, porque ela tem um detalhe aqui, ó, ah não, é, é do outro modo que é chata, ela é, tá tranquila aqui, então vamos lá, então, vamos alocar aqui, ó, fazer a projeção aqui da, da maçanita, pra maçanita, ela tá 22,5 da lateral, então, vou pegar aqui a, a trena, a pinta, vou pegar aqui, eixo, vermelho, coloco 22,5, tá? Aqui também, 22, não prestando atenção com, o eixo que você tá trabalhando, aí aqui ele fala que tem 15, né, então, 15 aqui, 15 aqui, aí, ó, ele tá falando que ele está 80, acima, então, vou pegar aqui, ó, 80, aí tem 110 pra baixo, certo? E é isso, essa aqui é a projeção da, da maçanita, tá? Então, boa noite, fala, o senhor tá compartilhando a tela? Sou. Ah, porque pra mim aqui não apareceu. É, tá vermelho aqui, pra mim, tá, tô compartilhando, sim. Tenta sair, voltar aí, pra ver se aparece o senhor. Tá certo, tá certo. Obrigado. Tá, vamos lá, então, então, eu vou fazer ela invertida, tá, então, eu vou vir aqui, ó, retângulo, retângulo, aí, aqui, ó, eu faço o retângulo aqui, certo? E aí, tá falando o seguinte, ó, é, a alça, né, na verdade, é uma alça, então, ó, ela tem aqui, ó, quanto? Essa, o pegador, né, cinco, né, cinco. Então, o pegador tem cinco. Então, eu vou vir aqui, puxar cinco, certo? Então, cinco, pico três vezes, né, e aí, o que eu faço? Eu vou ter que movimentar, eu tenho que movimentar, essa distância aqui, ó, ele não fala exatamente quanto é, né, tá vendo aqui, ó, ele não fala, mas parece ser quinze, um pouquinho mais, né, tá vendo aqui, ó, aqui é quinze, ó, aqui tá um pouquinho mais, ó, eu vou pôr vinte, tá, vou colocar vinte aqui, ó, então, eu vou mover esse cara vinte pra frente no eixo verde. Vinte, tá? Vinte. Beleza? Vinte aqui. Só vou fazer uma só, depois eu copio. Aí, aqui, tá, tá quadrado mesmo, então, é um quadrado de quanto? Ó, também não, não fala, né, ó, vinte. Então, eu vou fazer um retângulo aqui, ó, de vinte. Então, vinte por vinte. Então, eu vou pegar aqui, ó, não, vinte por, vinte por quinze, né, na verdade. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou criar um grupo aqui, criar grupo, e aí eu faço um retângulo, posso pegar aqui a, a trena, jogo vinte pra baixo, vinte pra baixo aqui, vinte pra baixo aqui, e aí eu faço um retângulo aqui, ó, retângulo aqui, aí eu puxo o vinte. Vinte. Eu, eu, cria um grupo, cria grupo, pede esse cara aqui, não, não vai vir aqui embaixo, ó, ctrl, e aqui. Pronto. Parece um telefone. Aí, o que eu faço aqui, ó, seguro o shift pra selecionar os três, desassociar, tá vendo? Aí eu deleto aqui, ó, esses moldes aqui, né, pra ficar bonitinho. embaixo. E é isso, né, posso deletar aqui a linha. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui é, clicar três vezes, pra fazer o, fazer o, fazer o, o grupo. E aqui tá o pulo do gato. O que eu vou fazer? Eu poderia girar, sejam 30 graus, né, esse cara, mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar a ferramenta aqui, de escala, tá vendo que vai aparecer esses grips, meu Deus, azuis, né, que é pra, pra eu deformar, né, o desenho, o molde. Então, eu vou tentar pegar aqui, ó, no grip verde, aqui no meio dele, ó, deixa eu ver se eu consigo, esse cara aqui, ó, tá vendo, ó, e eu vou digitar menos um, que seria o comando de espelhar. Olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo, ó, eu consigo que tivesse dado um, seja de 30 graus, tá vendo, e aí eu só pego esse cara aqui, que a gente vai pra mover, né, e encaixa, eu seleciono ele, pego aqui na ponta, e encaixa aqui, ó, e aí tá certinho. Pego esse cara aqui, contra, encaixa aqui. Tá pronta a nossa, a nossa estante. Você apaga as minhas guias. Aí, já fazer uma firula aqui, ó, você pode até selecionar esses dois aqui, dar uma giradinha, né, pra ele tá aberto. Então, vou pegar aqui, ó, rotate, quero girar no plano azul, né, então eu pego o transferidor, põe aqui, ó, alinho, aqui, né, 90 graus, e aí eu vou girar aqui, quanto é isso? 45, né? 30, 35 graus. E pronto, me aberto. É só pintar, né, vamos maximizar aqui. E aí eu pego aqui, ó, um botinho, venho aqui, ó, tudo que tem disponível, né, fica aqui na loop, eu vou pegar aqui na madeira, ó. uma superfície sintética mesmo. Vou pegar isso aqui, ó, clico aqui, ó, e o pegador eu vou deixar mais escuro. Aí tá pronta a prateleira, a estante, tá? Ó, ficou bem parecida com essa aqui, ó. Certo? Beleza? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Quer que eu refaça alguma, alguma etapa? Tô tranquilo. Professor, eu entrei um pouco, é passado. É, eu só tenho um pedido em relação a outra maçaneta. Ah, tá. Tem mais um móvel que tem uma maçaneta que a gente começa a fazer ela através de ciclos. E daí, naquela lá, eu parei nela, os móveis estão prontos, falta só concluir essa. Talvez o senhor tenha explicado e eu não tenha visto anteriormente. Qual? Essa daqui? São só dois móveis com maçaneta? Não creio. Essa daí, ó. São três, na verdade, né? É o rack e essa que eu expliquei hoje, né? Ah, não. É, tem o fixador aqui do espelho, né? Da sapateira. Eu creio que é o primeiro móvel amarelo. Lá na ponta. Esse aí. Ah, esse aqui eu não fiz ainda. Esse aqui eu vou deixar na próxima aula. Ah, tá certo. Tá. Mas se a gente chegar nesse resultado, vai ser válido, né? Tá ótimo. Tá, tá, tá. Tá coerente. É, porque só a maçaneta faltou e eu tive um pouco de dificuldade de entender, mas agora eu vendo aí eu consegui compreender. É, porque às vezes essa parte aqui, esses detalhezinhos menores, eles demoram mais tempo do que você faz um móvel maior, né? Porque é bem chatinho. Sim, sim. Ah, então tudo bem. Eu vou, a partir do que eu vi, eu vou tentar replicar. Mais ou menos eu já sei onde eu vou fazer e aí eu vou entregar, tá bom? Tá bom. Obrigado. Beleza, pessoal. Então, eu vou deixar o resultado da aula para vocês terminarem, tá bom? Eu prorroguei o prazo para entrega, né? Algumas pessoas já entregaram. Trabalho, né? Então, vou prorrogar o prazo aí, né? Pensei dia 30, é, na verdade, ainda não tem tempo, na verdade. É, eu prorroguei o outro, 12 pessoas já entregaram. Então, até a próxima aula eu passo o móvel restante e aí vocês fazem a modelagem do container. Beleza? Tudo bem? Certo. Beleza, pessoal? Obrigado. Deixa eu só baixar aqui a lista de chamada. Tá. Então, tá bom, pessoal. A gente volta para a semana que vem. Beleza? Beleza. Falou, pessoal. Beleza, então. Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Ô, Pro, deixa eu só te fazer uma perguntinha. O SKP que eu mando para o senhor, eu estou mandando 2021, não tem problema não, né? Não, é. Eu vou abrir aqui no online mesmo, né? No online, não tem problema, então. É. Pessoal, se vocês quiserem mandar, eu até prefiro, viu? Quem puder, né? Quem mandou, já mandou, beleza. Eu avalio. Não, eu posso desfazer rapidinho e colocar numa outra... Não, não. Mais simples, vocês podem mandar a imagem, bater o printar, vocês podem printar. Pega o móvel aqui, ó, e printa em duas posições, por exemplo, ó, dá um print aqui, ó, ou usa essa ferramenta que eu gosto aqui, ó, que é a ferramenta de captura. Sim, sim, eu uso muito ela. Ela é muito boa. Ela está aqui, ó, está aqui, ó. Clica no novo, faz um recorte, botão direito, salvar como. aí você pode salvar a imagem, entendeu? É, que eu te mandei o SKP, aí eu só fiquei preocupada com relação à versão. Não, não, esqueci de te perguntar. É, que demora. Mas quem quiser mandar a imagem, o print, não tem problema, tá? Tá. Beleza, pessoal? E posso abusar mais um pouquinho de ti? Ótimo, claro. É, eu estou tentando colocar novas texturas, no, texturas, cores e afins no Sketch 2021. Tem alguma maneira mais fácil, simples, para fazer isso? Então, é, tem a opção, é que aqui eu não consigo fazer porque eu não tenho no meu computador, mas tem a opção de criar uma textura a partir de uma existente, uma nova a partir de uma existente. Aí você clica na minha lá, na palheta editar, e você consegue. É que o online não dá. O online aqui, ó, você clica duas vezes, ele não permite você, tá vendo aqui, ó, seria essa opção aqui, ó, mas o online tem que ser versão paga, tá vendo aqui, ó, porque tem um lápis e uma... Não dá. Mas, e eu não tenho o desktop aqui instalado. Não tenho. Aqui é o computador corporativo, então, eu não posso instalar. Entendi. Tá? Mas tenta fazer isso, tá bom? Tá bom. Pronto. Tá bom? Obrigada. Beleza, pessoal? Muito mais, alguma dúvida? Não, não, não. Obrigado. Então, tá bom, pessoal. Qualquer coisa, eu vou ficar aqui no Tinder, só perguntar, tá bom? Parar aqui. Eu vou ficar aqui no Tinder, eu vou ficar aqui no Tinder,